Poderosa oração dos Salmo 91, Salmo 23 e 121 Olá minha querida irmã, meu irmão, seja bem-vindo a este vídeo. Começo desejando que Deus abençoe sua vida e toda a sua família. Inclua nos comentários nomes de pessoas queridas para que oremos por você e por elas. Deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe esta poderosa oração dos Salmo 91, Salmo 23 e Salmo 121, para que a gente possa levar esta poderosa mensagem de Deus a mais pessoas. Ore comigo. Senhor meu Deus e Pai, te agradeço por mais uma oportunidade de vida, pelos momentos bons e também pelos ruins de nossas vidas, pois cremos que o Senhor sempre cuida de nós. Os dias não têm sido fáceis, o inimigo tem se empenhado em atacar nossas famílias, Pai. Mas nesse dia venho até o Senhor, para pedir que cuide de nós, de nossas crianças e adolescentes, proteja-os do mundo cruel em que vivemos. Senhor, no nome poderoso de Jesus, repreendemos toda intriga em nossos lares, brigas bobas e confusões. Também clamamos para que o Senhor nos dê sabedoria frente a situações de conflitos mais sérios. Que os nossos lares sejam lugares de paz e de santidade. Que possamos nos posicionar de forma que não permitamos que essas coisas se manifestem em nossos lares. Declaramos reconciliação sobre os casamentos e um perfeito entendimento entre maridos e esposas. Que haja cura e restauração que vem do céu sobre cada família representada aqui. Que haja também liberação de perdão em relacionamentos que há muito tempo estão quebrados. Que haja respeito e amor dentro de cada casa. Vem Espírito Santo, trazer paz para os nossos lares, nos ajudando a agir da forma correta, de acordo com a Bíblia. Oramos no nome precioso de Jesus, amém. Graça e paz. Apresente-lhe as suas expectativas, ele quer estar ao seu lado e quer ouvir a sua voz pela manhã. Salmos 92, verso 1 e 2, diz, em como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Salmos 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, em ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás, a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também o livrarei, poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Josué capítulo 1, verso 9 Diz, e não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E acrescentou, e seja forte e corajoso. Mãos ao trabalho. Não tenha medo nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará nem o abandonará até que se termine toda a construção do templo do Senhor. Salmos 23 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepares uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. 1 Coríntios capítulo 13, verso 4 e 7, diz, o amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vanglória, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crie, tudo espera, tudo suporta. Salmos 121 Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tusquinejará. Eis que não tusquinejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Segundo Timóteo capítulo 4, verso 7 e 8, diz, Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Salmos 1 Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá.